Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um fabricante de t-shirts femininas Menina, temos preços maravilhosos, aquele precinho que eu tenho certeza que vocês amam Mas antes de qualquer coisa, já vou deixar o cartãozinho da loja contendo todas as informações, beleza? Aqui ó pessoal, esse aqui é o cartão da loja Aqui no cartãozinho tem todas as informações Tem o whatsapp deles, tem o instagram Terminou esse vídeo? Tem alguma dúvida? É só vocês chamarem a loja que eles vão ter o maior prazer de atender vocês, tá bom? Eles ficam aqui na rua Oriente 123, banca 134, no Brás, aqui no Buraco Quente, tá bom? Oi Junior, bom dia, tudo bem? Bom dia Tara, tudo ótimo Conta pro pessoal como é a sua loja, qual é o seu segmento, o que vocês fabricam? A gente fabrica os cropped e as regatas e também agora estamos com a novidade do sortinho Ai maravilha Sortinho de prep e PMG Vamos começar mostrando os croppedzinhos? Certo Tanto os croppedzinhos quanto as regatinhas, sai o mesmo valor? O mesmo valor, tudo 10 Tudo 10 reais E é tamanho único Tamanho único Maravilha, ó pessoal, tem bastante estampas Eu vou deixar aqui do ladinho Passando pra vocês Mais de 20 estampas diferentes Ótimo Passando pra vocês as fotinhas nas modelos, tá bom? Pra vocês verem as variedades que tem aqui na loja, tá bom? Tamanho único, 10 reais Variedade de estampas e cores, tá bom? Agora a gente vai mostrar pra vocês os shortinhos, que é novidade, né? Não tinha da última vez que a gente veio aqui Qual que é o material dele? É malha crepe Malha crepe E tá saindo a 10 reais PMG Isso, papel G Ai que tudo, olha só que gracinha Tem várias estampinhas, várias cores, ó Várias cores, uau Só 10 reais, pessoal A loja inteira a 10 reais Esse valor de 10 reais é atacado ou varejo? É, não tem mínimo de peça Pra retirar na loja, não tem mínimo É preço único? Isso, preço único Ai que tudo Pra enviar é a partir de 10 peças A partir de 10 peças A partir de 10 peças, envia nos ônibus, correios Tudo de correio Tá, aceita cartão? Não, por enquanto só dinheiro Somente dinheiro Os dias e horários de funcionamento? É da segunda a sábado Das 3 às 11 Tá Pode ser peças variadas Pra entregar nos correios, nos ônibus? Tem peças variadas Short, blusa, regata Maravilha, gente Olha só aqui tudo E é isso aí, meus amores Esse foi só um pouquinho da loja pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, clica no gostei Se inscreva no canal E vem pra cá, tá menina? Tem várias peças lindíssimas A partir não, né? Tudo é 10 reais Vem pra cá Um beijo Fim com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.